E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e eu queria falar pra vocês da experiência incrível que eu tive jogando videogame no cinema, mano. Eu fico até meio emocionado porque não caiu minha ficha ainda que eu fiz isso e é um marco muito importante pra mim como criador de conteúdo e como amantes de jogos no geral, cara, principalmente com o Uncharted. Quem me acompanha nas lives sabe já que a Playstation me convidou pra assistir o filme novo do Uncharted na semana passada. Já assisti, já falei sobre o filme, já trouxe um vídeo aqui pro canal, já falei com a galera na live. E nessa experiência junto tinha a oportunidade de a gente jogar videogame no cinema, jogar o Playstation 5 no cinema e eu joguei o Uncharted. Uncharted que eu já tinha zerado a versão, eu já fiz a série completa de Playstation 4 aqui no lançamento. Aí saiu a versão de Playstation 5 recente agora, eu joguei ele inteiro na live também, joguei a série completa de Uncharted na live. O 1, o 2, o 3 e o 4, ainda vou jogar o Lost Legacy. Então por isso que eu sempre falo, gente, me acompanha na Twitch que lá acontece muita coisa e a galera da Twitch sempre sabe das coisas antes. E caso você tenha perdido as lives, eu vou postar no meu canal de lives depois as séries de Uncharted, tá tudo na descrição aí. E gente, ter jogado no cinema, cara, é algo absurdo, mano. Tipo, é uma experiência que eu sempre imaginei, mas que eu nunca pensei em ter oportunidade. Sei lá, vai chegar a coisa de, pô, vou ter que ficar milionário pra fazer isso, alugar uma sala de cinema, mano. E o vídeo completo saiu lá no canal da Playstation, caso vocês queiram assistir. Vai lá no canal da Playstation Brasil, vou deixar o link na descrição também. Aí vocês comentam lá que vieram pelo Geek Mix, tá? Então se vocês quiserem me ver lá no canal da Playstation, o link tá na descrição. Se eu conseguir as gravações, eu vou fazer um outro vídeo mais completo, mais focado em mim, obviamente, né? Porque é sobre mim, é sobre a minha experiência jogando. Mas, gente, vai no meu Instagram que eu tô postando uns stories que eu fiz lá no dia. Tem foto também, vou passando alguns aí pra vocês verem. Mas sei lá, velho, eu só queria deixar esse vídeo aqui marcado no canal pra falar da experiência pra vocês. Eu converso mais com a galera na live, dá mais tempo da gente conversar sobre todos os assuntos. E sei lá, gente, queria até pedir desculpa se esse vídeo parece meio bobo, mas, pô, mano, é muito importante pra mim como criador de conteúdo. Eu que nunca tive a oportunidade de ir no cinema quando eu era moleque. Pô, eu sei que tem muita gente aí jovem que me acompanha e que a gente sempre conversa sobre assistir filme e experiências do tipo. E eu nunca tive essa oportunidade, né? Por os meus pais não terem condições mesmo. E eu só fui no cinema a primeira vez quando eu tinha meus 16 anos, quase 17, quando eu já trabalhava. Então, pode parecer meio bobo, mas pra mim é muito importante ter tido essa experiência que, pô, eu gosto de cinema e gosto de videogame. Juntou tudo, mas a produção de conteúdo, que também é muito importante pra mim. E às vezes me mostra que eu não tomei um caminho errado, porque eu ouvi muita gente falando que... Gente que tava do meu lado falando que, pô, largar tudo e criar um canal no YouTube, fazer vídeo, fazer live, nunca ia dar em nada. Era irrelevante, que eu era vagabundo e tudo mais. E sei lá, mano. Ter tido essa experiência da PlayStation me chamando, mano. Ter o meu rosto lá, por mais estranho que seja, ter o meu rosto lá no bagulho oficial da PlayStation é muito importante pra mim, como criador de conteúdo, como pessoa e como amante de videogame. E eu espero que todos vocês um dia possam ter essa oportunidade, porque é foda. Qualidade de imagem sensacional, o PlayStation 5 já tem uma qualidade foda, né? E o áudio, mano. O áudio 3D saindo nas caixas do cinema, velho. Puta vida, mano. Eu senti o Nathan falando assim no meu ouvidinho. Vai, pula. Mas eu queria agradecer mais uma vez a PlayStation pela oportunidade. Foi incrível, sensacional. Além disso, eu conheci uma galera bem foda lá. E eu queria agradecer a Pamela também, porque se não fosse ela me motivando, me incentivando a fazer umas loucuras aí, eu não teria conseguido. E além disso, todos vocês que assistem o vídeo, dá um like. Mesmo que você não assista outros vídeos, só assista, sei lá, Fortnite, alguns vídeos específicos. Se você interage comigo na live, no Twitter, qualquer coisa relacionada ao canal. Se você tá aqui, você faz parte disso. Então, muito obrigado mesmo. Bom, gente. É isso. Estarei ao vivo. Todo dia tô ao vivo lá na Twitch. Se quiser me perguntar alguma coisa, fica à vontade pra ir lá. Meu Instagram, postei stories. Tô postando coisas ainda. Twitter também. Minhas redes sociais tá tudo aí. Todos os meus outros canais. E o vídeo da PlayStation. Vai lá. Tá aparecendo aí até agora. Vai lá assistir o vídeo da PlayStation e falar que você veio pelo Geek Mix, tá? É nóis, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.